O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveréis de falar, Mas sim, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O Pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Aleluia, 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 aleluia Ontem, festa do Natal, caríssimos irmãos e irmãs, Todos os paramentos eram ouro, branco, Comemorando o nascimento do nosso Salvador, Jesus. Hoje, o dia depois, logo, paramentos vermelhos. O paramento vermelho se dedica ou para comemorar o Espírito Santo, O fogo do amor de Deus, ou o sangue dos mártires, Como hoje, Santo Estevão. Chamado proto-mártir, isto é, primeiro mártir. Que, para professar e confessar o nome de Jesus, Preferiam morrer e foi sacrificado pelos judeus, Porque ele era cristão. É o primeiro que entra no céu com esta glória, Como o ato dos apóstolos nos conta, Enquanto ele estava sendo condenado, Ele viu numa má visão o céu aberto, E lá viu a glória de Deus. E Jesus, no seu trono triunfante, Esta notícia aborreceu ainda mais Os perseguidores do sinédrio dos judeus, E o condenaram, como era a lei de Moisés, Ao apedrejamento, como blasfemador do nome de Deus. Uma coisa interessante, porém, Que é uma aula de vida cristã para nós, Enquanto estava sendo apedrejado, Não disse uma palavra sequer, Contra os perseguidores que o estavam matando, Mas suplicou a Jesus para que perdoasse os pecados deles. Como Jesus mesmo, morrendo na cruz, Rezou ao Pai, Pai, perdoa-lhes, Porque estes crucificadores não sabem o que estão fazendo. É a força do perdão. Esta é a nova lei do cristão. Pode o cristão receber humilhações, Perseguições, torturas, até a morte. Mas ele não pode se vingar, Não pode pedir ameaças ou castigos Para os perseguidores, Mas reza pela salvação deles, perdoando. E a grande lição que o dia depois do Natal nós recebemos. Jesus, se tivesse sido um de nós, Que faz o bem aos outros, Ajuda todo mundo, E como resposta, Receber-se, Humilhações, chavegos, indiretas, Fica ridicularizado por esta sua caridade, Afinal, Afinal, a gente diria, Eu fiz de tudo para ajudar vocês, Vocês estão entendendo nada, Ao contrário, estão respondendo com tanta calúnia, E tanta ingratidão, Então, eu sumo, Se virem, Jesus podia ter feito isto, Ele veio do céu, Onde nós contemplamos o Natal, O nascimento de Jesus, Que no nome significa salvação, E Jesus veio para salvar, Para todos os homens, Oferecer de graça a salvação, Ninguém teve a coragem, O bom senso, A delicadeza, A caridade, De poder acolher em própria casa, Uma mulher nova, Barricuda do nono mês, Preste a dar a luz, A sua criança, Pedindo um cantinho na casa, Para poder gerar a própria criança, Nenhuma porta, Quis se abrir, E esta criança, Obrigada, A nascer, Numa gruta, Destinada, A os animais, Na periferia de Belém, Se nós estivéssemos, No lugar de Maria, Ou de Jesus, Teríamos dito, Eu fiz um sacrifício, Incalculável, Deixando a glória do céu, Para vir no meio de vocês, E trazer a salvação, E ninguém me aceita, Ninguém me acolhe, Então, Significa, Você não merece, E não precisa, Se vire, Eu volto para a minha casa, Nós teríamos feito isto, Jesus não fez isto, Ficou, Ficou sofrendo, Humilhado, Esta é a caridade de Deus, Que não se cansa, De perdoar, E fazer o bem, Não se cansa, De salvar, Eu não vim, Para ser servido, Eu vim, Para servir, Não vim, Para condenar, Eu vim, Para salvar, E Jesus aceita, Este mandato do Pai, Amor infinito, Com uma fidelidade, Incrível, Nós chamamos, Obediência de Jesus, Até a morte, E morte de cruz, E nesta obediência de Jesus, Nós reconhecemos, A caridade infinita de Jesus, Que apesar, Que recebe dos homens, Ingratidões, Desconhecimento, Indiferença, Que é o pecado pior, Da humanidade, A indiferença, Eu, Não, Não me interessa, Disto, Não me atinge, Para mim, Pode chegar, Quando quiser, O Natal, Eu vivo, A minha vida, Quero curtir, A minha liberdade, Jesus persevera, Em doar a própria vida, O próprio perdão, Estava, Antes da missa, Folhando o liberal, Para a simples curiosidade, De ver, Se, Ao menos, O dia de Natal, Não houvesse, Naquela página, Polícia, Algum assassinato, Algum assalto, Alguma morte violenta, É uma tristeza, O dia de Natal, Houve igualmente, Assassinato, Jovens que morrem, Trucidado, Cruelmente, Porque, Não estavam, Adorando a Jesus, Estavam no vício, Nas bebedeiras, Na vida mundana, Isto que o homem quer, Fica indiferente, A chegada de Jesus, E isto acontece, A mesma curiosidade, O uso, Sexta-feira santa, O dia em que Jesus morre, Para salvar a todos nós, Quero ver, Se neste dia, Ao menos, De sexta-feira santa, A morte de Jesus, Não haja mortes cruéis, De assassinatos, De assaltantes, Que nada, Tem igualmente, O homem, Fica insensível, Indiferente, Ao amor infinito, De Deus, Nós precisamos, Sacudir, Caríssimos, Irmãos e irmãs, A nossa vida, Para que, Nos, Libertemos, Desta, Indiferença, Que, Papa, Bento XVI, Frisava muito, E o Papa atual, Francisco, Acusa continuamente, O pecado pior, Dos homens de hoje, É a indiferença, Perder a sensibilidade, Do que sofre, De Deus que sofre, E dos irmãos que sofre, A nossa interesse, A nossa glória, Os outros se virem, E se continua, Matando, Bombardeando, E trucidando, Cruelmente, Centenas, De milhares, De pessoas, E Jesus, Continua nascendo, Mesmo, Porque, O homem, Precisa, Muito mais, Hoje, De Jesus, Do que, Outra hora, Quem sabe, Ainda bem, Caríssimos, Irmãos, Que, Estevam, O primeiro mártir, Iniciou, Uma série, Incalculável, E ininterrupta, De mártires, Ainda bem, Que hoje, Apesar, Desta indiferença, Há centenas, De milhares, De homens, E mulheres, Voluntários, Que largam, Tudo do mundo, Para servir, Aos outros, Recebendo, Como recompensa, Recebendo, Os xavecos, Humilhações, Solidão, Perseguição, Incompreensão, Prisão, Tortura, Morte, Continua a história, Mas Jesus, Continua nascendo, Continua oferecendo, A salvação, Bem-aventurado, De nós, Caríssimos, Irmãos, Irmãs, Que, Iluminado, Pelo Espírito Santo, Como iluminou, Estevam, Nós, Consigamos, Discernir, Numa, Criancinha, Abandonada, Que, Tem o nome, De Jesus, Discernimos, O salvador, Do mundo, O meu, Salvador, E eu, Entrego, A minha vida, Na mão dele, Acredito, Nele, Quero, Sair, Da indiferença, Para, Aceitá-lo, A ele, Como, Meu Salvador, E, Por amor dele, Aceitar, Também, O amor fraterno, Não, Querendo, Usar, Violência, Perseguição, Ódio, Vingança, Contra, Ninguém, Nem, Com o pior, Dos inimigos, Mas, Exercitando, A virtude, Principal, Que, Jesus, Viveu, E, Ensinou, Com o exemplo, Com a palavra, Que é a caridade, O amor, Que Deus, Tem para conosco, E, Que se realiza, E se concretiza, No amor fraterno, Entre nós, E o amor, A alavanca do mundo, É o amor, Que vai salvar o mundo, Não o ódio, A violência, Nós, Cristãos, Olhando a Jesus, É o exemplo, Do primeiro mártir, Nós aceitamos, Esta lei, Quero ser, Cristão, Isto é, Quero ser, Alguém, Que vive, O amor, Custo, Que custar, E por amor, Quero viver, E no amor, Quero morrer, Para que aconteça, Para mim também, Como com Jesus, A glória infinita, No céu, E a, Estevam, Primeiro mártir, Que entrou no céu, Glorioso, Porque até o fim, Rezou, Pai, Jesus, Perdoa-lhes, Porque não sabem, O que estão fazendo, Louvado seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado,